Diago, eu sabia que você era um ladrãozinho com vergonha, pera aí. Agora eu quero ver se você não perde seu emprego, seu atribuir. Rápido, moço, rápido! É, eu acho que eu já tenho suficiente. Achei, achei! Aqui, ó! Calma! Chefe, você não vai acreditar no que eu acabei de ver. Rafael, eu não tenho tempo pra fofoca. O que é que você acabou de ver? Eu acabei de ver o Iaga assaltando uma moça na rua. O quê? Vem, levanta! Moça, já tá melhor? Tá tudo bem com você agora? Nossa, moça, salvou minha vida. Muito obrigada. O quê, Rafael? Mas essa acusação é muito grave. Você tem como provar? Sim, sim, sim. Por sorte, eu tava com meu celular e consegui filmar. Olha aí pra você ver. Coitada da moça, ele tirou tudo que tinha dentro da bolsa e, ó, vazou. Meu Deus, Rafael, mas isso aqui é muito grave. Eu não posso aceitar esse tipo de comportamento de nenhum funcionário aqui da empresa. Por isso eu vou aqui te mostrar. Mas como é que você anda desse jeito sozinha na rua? Isso acontece sempre com você? Não, é porque eu tenho crise de asma e isso acontece sempre. E você? Tá indo pra onde? Eu tava indo pro meu trabalho e acabei te vendo ali, mas inclusive eu tô atrasado. Olha, eu não quero te atrasar não, mas você pode me dar o seu telefone? É, porque na verdade agora eu te devo a minha vida, né? Tá vendo, chefe? Eu sempre soube, sempre tentei te alertar que ele não era uma pessoa de confiança. Rafael, e você sabe me dizer se ele já chegou? Olha, eu acho que ainda não deu o tempo dele chegar, mas se você quiser, eu mesmo vou atraso dele e traga ele aqui na sua sala. Por favor, Rafael, quando ele chegar, manda ele vir direto aqui. Pode se retirar, Rafael. Tá bom, chefe. Eu não acredito que isso tá acontecendo aqui. Olha, eu posso até te passar, mas você tem namorado? Eu não quero arrumar confusão. Tenho não, você tem, porque eu não quero te causar problema. Ah, então já deu certo, né? Faz assim, anota seu número aqui que depois eu te ligo quando eu sair do serviço. Aqui, ó. A propósito, o meu nome é Eduarda. Ah, e o meu é Iago. Prazer te conhecer, Eduarda. Aqui, a chefe tá te aguardando. Você achou mesmo que ia manter essa máscarazinha de bom moço por muito tempo? O cara já caiu e aí... O que você tá falando? Você tá ficando louco? Vem. Aqui, chefe, ó o nosso padrãozinho. Calma a boca. Iago, eu nunca imaginei que você fosse capaz de assaltar na rua. O que, chefe? Mas como assim? O que aconteceu? Algo engano. Eu nunca fiz isso. Ah, você fez sim, Iago. Porque o Rafael tem um vídeo de você assaltando uma mulher na rua. Rafael, mas que vídeo é esse? Eu quero ver esse vídeo. Você não vai ver nada, Iago. Porque o máximo que eu vou fazer com esse vídeo é levar na delegacia. Se é que a moça já não foi prestar queixa contra você. Mas, chefe, isso é uma injustiça. Eu não fiz nada disso. Cadê meus direitos? Eu tenho o direito de me defender. Iago, você dá muita sorte de eu não fazer muito pior com você. Passa no RH agora e pega seu acerto. Eu ainda vou te pagar os direitos dos seus meios trabalhados. Mas aqui nessa empresa você não pisa mais. Eu nunca fui tão humilhado na minha vida. E tão injustamente. Eu não quero mais trabalhar também aqui. Olha, chefe, eu tenho certeza que você fez a coisa certa, viu? Parabéns pela sua atitude. Olha, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu jamais iria acreditar que o Iago teria a capacidade de fazer uma coisa dessa. Mas olha, Rafael, volta lá para o que você tem que fazer. Eu também tenho que trabalhar. Vamos trabalhar. Cuidado da nossa vida. Vamos. Sabia que eu ia conseguir demitir aquela mensagem, né? Olha só o número desconhecido. Tomara que seja ele. Alô? Alô, Eduarda? É o Iago. Oi, Iago. Tudo bem? Que bom que você me ligou. Então, eu ia te chamar para a gente sair hoje, mas eu não estou muito bem, sabe? Sério? Aconteceu alguma coisa? Pois é, aconteceu, mas é coisa pessoal minha, coisa de trabalho, sabe? Eu não quero deixar você chateada também com isso. Fica assim não, vamos sair. Vai que você melhora o humor. É, pensando por esse lado, até que você tem razão, mas... E você está livre agora? Sim. Aonde a gente se encontra? É, então, você sabe onde que é aquela sorveteria? Onde que fica aqui, perto da onde que a gente se conheceu? Tá bom, então vamos fazer assim. Você me encontra lá em 10 minutos. Tá bom, estou indo. Que bom que ele me ligou, deixa eu ir lá. Ei, mas me conta, por que você está chateado? Ah, é complicado. Eu nem queria tocar nesse assunto, mas hoje eu fui acusado de uma coisa que eu não fiz. Ué, me conta, afinal a gente é amigo. Mas só amigo? Ah, eu não sei. Quem sabe a gente pode evoluir para algo a mais? Sim, que bom. E eu vou te falar o que aconteceu. É... Eu não estou acreditando nisso. Eles nem dão a oportunidade para você se defender? Pior que não, Duda. E mesmo que o meu currículo seja excelente, vai ficar tão difícil para eu me encontrar autoemprego agora, porque posso nem pedir para eles me indicarem para o serviço melhor, porque eles estão me acusando de roubo. Isso é uma coisa muito séria. Olha, eu não te falei, mas meu pai tem algumas empresas, e eu posso falar para ele te ajudar para você arrumar um emprego. Nossa, Eduarda, de verdade eu iria ficar muito grato, mas eu não quero incomodar. Que é isso, você não vai me incomodar de forma nenhuma. Afinal, quem sabe, a gente vai ser mais que bons amigos. Vamos fazer o seguinte? Meu pai vai estar hoje à noite lá em casa. O que você acha de você ir para lá e a gente conversa sobre isso? Mas, Duda, você tem certeza que eu não vou incomodar? Calma nenhuma, e vamos começar essa vez, porque está muito bom, tem até chiclete. Vamos. Pai, preciso falar com você. Oi, minha filha, aconteceu alguma coisa? É, pai, eu tenho que te contar. Eu conheci um rapaz, ele salvou a minha vida. Mas como assim, minha filha? Você está bem? O que aconteceu? Pai, eu dei uma crise de asma no meio da rua e não consegui pegar a bombinha. Se eu não tivesse passado, eu não sei o que tinha acontecido. Meu Deus, minha filha, mas cadê esse rapaz? Pai, eu fui tomar sorvete com ele hoje e ele me contou que foi mandado embora da empresa onde ele trabalha por uma coisa que ele não fez. Tá, minha filha, mas você tem certeza que ele não fez nada mesmo? Eu tenho! Você acha que se ele fosse uma pessoa ruim, ele teria me ajudado? Tá, minha filha, mas as coisas não é assim. Às vezes a pessoa pode ter te ajudado, mas na empresa ele pode fazer coisas erradas, né? Pai, eu confio nele. O senhor confia em mim? Pô, minha filha, claro que eu confio em você. Então, pai, vamos ajudar ele. Tá bom, minha filha. Eu quero conhecer esse rapaz, então, tá? Ele tá chegando aí. Ó, já chegou. Oi, Iago, entra. Licença. Então, você é o rapaz que salvou a vida da minha filha, né? Qual o seu nome? É, não foi bem salvar a vida, né? Mas meu nome é Iago. Então, é um prazer conhecer você, tá? É, a minha filha contou o que aconteceu lá no seu serviço. Como é que foi essa história aí, rapaz? É que acontece o seguinte, a minha gerente, ela me acusou de roubo e não me deu nem chance de eu tentar me defender. É porque eu nunca roubaria uma pessoa. Entendi. Olha, rapaz, eu fui com sua cara, sabe? Eu gostei de você. Parece ser um rapaz do bem. Eu tava pensando, ontem foi mandado embora um rapaz lá da empresa. Será que você não toparia fazer uma visita lá? Quem sabe você se encaixe no cargo. Acho que seria bom você ter essa oportunidade. É uma empresa que tá em ascensão. com certeza seria muito útil na sua vida. Sério, senhor, você faria isso por mim? Eu ficaria muito agradecido, viu? Viu? Eu te falei que meu pai ia te ajudar? Então, como você já sabe o caminho da minha casa, amanhã às 7h30 eu te espero aqui e a gente vai junto, tá? Mas tem que ser 7h30 em ponto, tá bom? Sem atrasar. Então, Iago, saiu um filme novo no cinema? Vamos assistir? É... O senhor permite? Olha lá, hein, rapaz. Qualquer gracinha com a minha filha, eu vou te demitir antes de te contratar, tá? Pode ir lá, vamos lá. Ai, eu tenho a minha vez. Juízo, hein? Tá bom, tchau. Pode vir, Iago. Rodrigo, eu precisava conversar uma coisa com você. Não, não, não. Olha, eu estou arredondo daqui a pouco, então deixa eu te apresentar logo, primeiramente, tá? Vem aqui. Oi, Tati, bom dia. Esse aqui é o Iago. Bom dia, seu... Seu Rodrigo? Iago? O que você está fazendo aqui? Como assim, Tati? Você conhece o Iago? É claro que eu conheço, seu Rodrigo. Esse aí é o Iago, o mesmo rapaz que eu demiti por ter assaltado uma garota na rua. O quê? Eu não estou entendendo nada, mas Tati, ele garantiu que ele foi demitido de forma injusta. Iago, me explica essa história. Não, ele não precisa te explicar nada, porque eu tenho provas, doutor Rodrigo. E eu vou te mostrar. Eu vou chamar o Rafael, eu já volto com ele. Olha, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo aqui, Iago? Rodrigo, eu não sei. Eu não sei, eu acho que ela vai... Iago, o que você está fazendo aqui? Rafael, você ainda tem aquela filmagem? Sim, claro, eu tenho sim, senão... Me base o celular. Está aqui, seu Rodrigo. Mas... Que filmagem é essa? Viu, Rodrigo? Ele estava assaltando essa moça aí, ó. Não, espera. Essa aqui é a Eduarda. Você conhece a minha filha, Rafael. A Eduarda? Olha, no momento eu não reconheci, mas é pior ainda, então ele assaltou a sua filha. Não, não tem nada a ver. Esse dia foi o dia que ela passou mal. Olha, no vídeo dá para ver que realmente ele está mexendo na bolsa dela. Está procurando alguma coisa aqui na bolsa, mas em nenhum momento ele saiu de perto dela. Rafael, me explica uma coisa. Você fez isso aqui de propósito? Sua filha? Rafael, você sabia que era filha dele? Rafael, agora eu não estou entendendo nada. Rafael, explica. Eu acho que eu me confundi, então. Eu... Eu quero te pedir desculpa, Iago. Mas não tem questão de desculpa nenhuma, não. Rafael, você conhece muito bem a minha filha. Você frequenta a minha casa, rapaz. Mas você sabe que ela tem aquele problema lá de asma e você... Olha só, sinceramente, Rafael, eu sei que você provavelmente fez isso aqui de propósito, porque não tem lógica uma coisa dessa. Você... É impossível não reconhecer a Eduarda. É, chefe, isso foi tudo mal entendido. Eu nunca fiz nada só para acharem que o tio Wendel não me entende. Tá, gente, tá. Então, Iago, você me desculpa se eu quero que eu recontrate ele, né? Mais do que justo. Então, Iago, pode no RH para a gente poder começar o nosso trabalho. eu estou atolado de coisa para fazer. Todo mundo vai voltar ao trabalho? De jeito nenhum. Olha só, Rafael, você está demitido. Mas o senhor não pode fazer isso comigo. Foi um engano. Não foi um... Posso. Está tudo esclarecido agora. Mas eu não posso. Não posso? Eu sou dono de tudo isso aqui. Construí isso aqui com o meu suor. Então, por favor, sai daqui para não chamar a segurança. Iago, isso é culpa sua. Não, mas você vai me pagar. É... E eu? Eu posso continuar trabalhando ou eu vou perder também o meu emprego? Olha, Tatiana, apesar de você ter demitido o Iago de forma injusta, eu vou te dar uma segunda chance, tá? Mas eu espero de verdade que isso não se repita mais porque aqui dentro da empresa eu quero pessoas que consigam chegar além, tá? Então está aí a sua segunda chance. Tá bom, chefe. Muito obrigada. Eu prometo que eu não vou falhar. E aí, como é que foi? É, Duda, você acredita que tudo se esclareceu? Sério, me conta. O que aconteceu? O Rafael. O Rafael me filmou aquele dia que eu estava tentando te ajudar que você estava com asma, você lembra? E falou para a minha gerente que eu estava tentando te roubar. Mas graças a Deus que o seu pai, o seu Rodrigo, entendeu e deu tudo certo. Nossa, que bom. Eu estou muito feliz. É, Duda, mas tem uma coisa que eu quero te perguntar. É, é, o quê? É, eu quero saber se você aceitaria ser minha namorada. O que eu aceito? Não. é, eu quero saber. É, eu quero saber. É, eu quero saber, Obrigado.